No ano de 1835, depois de meses de discussões na Assembleia Provincial e no interior das lojas maçônicas, os farroupilhas resolveram invadir Porto Alegre na noite de 19 para 20 de setembro. Foram dez anos de lutas e pelejas onde houve milhares de baixas, tanto das forças revolucionárias quanto das forças imperiais. Na madrugada do dia 20 de setembro de 1835, os farroupilhas chegavam à Ponte da Azenha. Se defrontaram com a patrulha policial, derrotaram os caramurus e puseram o presidente da província Antônio Rodrigues Fernandes Braga em fuga para a cidade de Rio Grande. Foi escolhido como presidente da província Marciano Pereira Ribeiro e como comandante das armas o coronel Bento Manuel Ribeiro. Quase um ano depois de iniciada a revolta dos farroupilhas, encontrava-se Antônio de Souza Neto nos campos do Ceival, quando foi atacado por Silva Tavares, que retornava de um alto exílio no Uruguai. Depois da batalha travada no dia 10 de setembro, Neto reuniu seus oficiais nos campos dos Menezes e num ato de coragem e determinação proclamou a República Rio Grandense. 11 de setembro de 1836 marca o nascimento de uma nova nação. Bravos companheiros da primeira brigada de cavalaria, ontem obtivestes a mais completa vitória sobre os escravos da corte do Rio de Janeiro. Nossos compatriotas, os rio-grandenses, estão dispostos, como nós, a não sofrer por mais tempo a prepotência de um governo tirano, arbitrário e cruel como atual. Em todos os ângulos da província, não soa outro eco que independência, república, liberdade ou morte. Amoradas, nós que compomos a primeira brigada do exército liberal, devemos ser os primeiros a proclamar a independência desta província, a qual fica desligada das demais províncias do império e forma um Estado livre e independente. Com o título de República Rio Grandense! Viva! 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 Campo dos Menezes, 11 de setembro de 1836. Assina, coronel Antônio de Souza Neto, Comandante da Primeira Brigada de Cavalaria. Viva! Viva! Bravos camaradas da Primeira Brigada de Cavalaria! Gritemos pela primeira vez! Viva a República Rio Grandense! Viva! Viva! Viva a República Rio Grandense! Viva! Viva a República Rio Grandense! A Câmara de Vereadores de Jaguarão foi a primeira a apoiar o ato de independência. Em seguida, as farrupilhas definiram a primeira capital. Para Tini, foi a vila escolhida por se encontrar localizada num ponto estratégico. Como símbolo da nova nação, foi apresentado o pavilhão tricolor, que manteve as cores brasileiras verde e amarelo, mas introduziu entre elas o vermelho representativo do espírito republicano e federalista. Precedida a eleição para o presidente da República Rio Grandense, foi escolhido o presidente Bento Gonçalves da Silva. No ano de 1838, os farrupilhas estavam fortalecidos e reuniram suas melhores forças, sob o comando de seus mais ilustres militares. Atacaram o município de Rio Pardo, onde os imperiais mantinham o forte contingente. O ataque farrupilha foi fulminante, resultando vitoriosos os farrupilhas naquela batalha que passou para a história com o nome de Batalha do Barro Vermelho. Entre os imperiais presos estava a banda do 12º Batalhão de Caçadores. E esse combate, então, ocorreu a 30 de abril de 1838 e tido como um dos mais sangrentos, onde tombaram em torno de 500 combatentes, grande maioria imperialista, muito poucos farrupilhas. E junto com o exército imperial foi apreendido a banda do Maestro Mendanha, que acompanhava o exército imperial. Então, o Maestro Mendanha foi preso e foi pedido pelos republicanos que ele compusesse uma música para o hino rio-grandense, para o hino farrupilha. Música 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 Nos anos seguintes à Revolução Falrupilha, Estavam os farrapos e os caramurus unidos no mesmo exército brasileiro, lutando contra as ameaças dos países vizinhos, primeiro a Argentina e depois o Paraguai. Música 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 Música